A Feira do Comércio, Serviços e Cultura de Ampere foi apresentada a associados da Associação Comercial de Ampere, a CEAMP, empresários, apoiadores e membros da comunidade, neste evento realizado na noite da terça-feira. A Expo Amp será realizada de 4 a 7 de abril no Parque de Exposições Santa Terezinha. A primeira edição da feira é uma promoção da Prefeitura e a CEAMP. Vai ser o início, tenho certeza, de um projeto grandioso que os próximos diretores, a próxima diretoria e os nossos associados vão fazer acontecer nos próximos anos. Durante o lançamento, diversas empresas do município fizeram a assinatura do patrocínio da feira e também foram sorteados os espaços que serão comercializados entre os associados. Serão 48 internos e 32 externos para que os comerciantes do município possam mostrar as potencialidades nos mais variados setores, estimulando novos clientes. Todos os eventos que nós buscamos, parcerias, deu certo. E quando fomos convidados, eu estava no gabinete, inclusive vocês estavam juntos, que apresentaram esse projeto, na hora a gente já pensou, mas vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. A entrada será gratuita todas as noites para a feira e os shows, que ainda serão definidos nas próximas semanas. O mais importante disso, nós vamos dar oportunidade para o nosso comércio, poder mostrar para a nossa população o que nós temos de melhor.